O Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste na Confederação de Esporto Timor-Leste se dá o registro de atletas timor-leste, e que ato participa em jogos de Olimpíade de um Rua Ronaldo Racing Hat, e que a Paris. O Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste na Confederação de Esporto Timor-Leste declara que se dá o registro de atletas timor-leste, que competem em jogos de Olimpíade de um Rua Ronaldo Racing Hat, e que o calendário se realizam em cidade. A Paris foi a razão de atletas iras e irá realizar o processo do jogo para a qualificação. Também o procedimento, se o jogo olímpico não se trata, como o que determina o atleta Rua, a que participa e o jogo refere, tem que ler o jogo para a qualificação, já foi em passos e retém o jogo para o jogo. Segundo o vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste em Hatete, o jogo olímpico não é atleta timor-leste, a que participa diferente do Ituanho e o evento se a games no a se a games. Nós, na verdade, eu sou o diretor de Esporto de Esporto de Arme Fatem Russo, e que o jogo foi o jogo para a qualificação, com a qualificação e o jogo para a qualificação, a que participa do Ituanho e o jogo para a qualificação. Quase que eu tô lá, né? Nesse itares o swimming para a qualificação, o atletismo agora é para a China, e o taekwondo parece que é para a China, o Ben Minto é para a China, agora é o weightlifting, mas começa a ir a Tangal Tiga, Amici Aranga, os seis negros para a companhia, e o atleta Ida agora é a preparação, a Tamara, ir a Tailândia. E o atleta Ida, ir a Bangkok, e depois ir a Phuket. Se começa dia 13, dia 11 de abril, ir a Phuket. Nébada, para a qualificação, e o atletismo, o weightlifting, quase a modalidade de hotão, ou abril de hotão. Aí, nêbada, e o atletismo agora é o atletismo. Comunicação lá, lá, dia que lá, também resistiu para o estado, como é o lao, ela, já era o ministro, já era o silêncio ministro, nós somos a Juswana, o ministro, a companhia, o presidente, o Bacar, e o apagado ao Jira, tende a cara a clara completo, e nós somos a Juswana, preparação atleta, nós somos a Juswana, e depois, quando abril, o weightlifting, quando a Juswana é lima, ela lheu, carrega para a qualificação, mas que na rua, modalidade obrigatória, uma questão, swimming, ou atletismo, obrigatório, se participa, a Juswana, o weightlifting, o BLM, inclui, a Juswana, 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 Presidente Confederação de Esporte Timor-leste, Ratutan, quando a atleta será neve ato competir e a jogo olímpico tina ne, então agora, se dá o que a lista final está a ser o processo. Sim, temos a lista final para atletas para jogar o Olimpico. Temos que ir para a qualificação. Sim, mas não temos cartão para jogar o Olimpico. Jogar o Olimpico é diferente do SIGEM. Agora, atletismo, taikôno, se serão muito, mas foi o resultado do SIGEM. Sim, foi muito bom. Temos mecanismos diferentes do SIGEM. Quando a gente tem a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos na França, não depende de uma boa troca. A gente tem que depender para a qualificação, mas o atleta será gratuito. Se ainda não será confirmado que a gente compete, mas foi a preparação, não é a gente. Segundo, a gente tem que discutir, mas o colega será com o Olimpico. Para você acompanhar a federação, será que tem atletas para os Jogos Olímpicos na França e 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 na França. Obrigado.